Música Senhoras e senhores, diretamente do Comet Centro dos Estúdios Panflix está no ar o Comédia Futebol Clube. O meu, o seu, o nosso Comédia FC. Tudo bem com você, Paulinha? Tava tudo bem, até você fazer esse apitado aí. Fazer esse apitado. Entendi. Olha, eu falei desse jeitinho só pra escutar o Bambi falando, que eu tô gostando agora que você fala isso, que eu sou um personagem. Mas a gente tem que apresentar o Albany antes por causa das câmeras, não é nenhum privilégio pro Albany, tudo bem, Albany. Hoje estou relembrando aqui os grandes tempos desse programa, quando eu vinha bêbado, e eu estava às seis horas da manhã, eu estava num casamento em Vitória e Espírito Santo. É verdade? Caralho. E aí cheguei, ainda bem que... Ah, entendi. Eu falei, quem casa às seis da manhã? Entendi. Tu tava, você virou... Até seis da manhã, exatamente. O Alok e o Alok. Estava bêbado, mas tô bem, graças a Deus. Mas economiza no DJ, né, pelo menos. Nosso convidado, vocês já ouviram essa voz, é muito conhecida, mas antes, ele, que tá com o horário hoje corrido, vampeta. Pelo menos algo corre com ele. Boa noite, tô olhando seu relógio. O que é, pra você? Não, não, pelo horário, se não falou que eu tô corrido, eu tô olhando seu relógio. Não funciona. Meu relógio não funciona, cara. Mas é verde. É, não, mas é que eu tô com ele desde a semana passada, esqueci de tirar. É homenagem ao convidado. Ah, é, o convidado. Quem é o nosso convidado, vampa? Apresenta ele, por favor. Fala aí. Você ganha dinheiro pra fazer isso, você tem que fazer a sua, né? Você ganha dinheiro pra apresentar. Isso aqui não é futebol, não. É cada um possível. Só os jaguetos e a traíra. Eu não sou o Flamengo pra você ficar chinelinho, não. Eu apresento, então, o meu amigo, torcedor do galo, Mauro Betting. Mauro Betting. Prazer estar aqui no Esporte Discussão com vocês. Não é, não é. Você sabe o nome do nosso programa? O vampeta não sabe. Eu vou dizer uma coisa, Paulinha. Eu tinha um programa com o meu pai, o programa mais nepotista da história da TV brasileira. O que é nepotista, o Albany não sabe. Não, não, é muito complexo, eu também não sei dizer. Mas era um programa de pai e filho, chamava Betting Betting, onde eu errei o nome do programa. Mentira. Cara, eu não sei. Primeiro que tem muitos programas. O programa Arremesso Lateral, O Último Terço. Não tem mais como inventar o nome do programa, né? É um programa religioso. Faz religioso. É, exato. Então, assim... Chama Comédia ou Futebol Clube? Por que Comédia ou Futebol Clube? Não sei da vez. Mas do Vampeta. É. Mas ele é sério. A bomba é até ali, ó. Comédia de derrota. Ele é de vitória. Futebol a gente tem, por causa do Vampeta. Futebol o clube, talvez seja o clube. E você também, agora. Estamos aqui. É um privilégio estar com você. E hoje o programa é homenagem ao campeão brasileiro. Roda aí a vinheta do destaque. Em homenagem ao Galo, o Mauro Betting veio com a camiseta do Zico, o Galinho de Quintino. Tem uma história de bastidura que eu não vou contar. Pode falar, não tem problema, não. Não, aqui estava assim. Exatamente quatro anos atrás, eu estava em Munique, com o Zico, maravilhoso Zico, que é dessa camisa aqui da artilheira e tal. E o Rafinha. E o Rafinha ainda estava no bairro e eu tentando chuchar o Rafinha para ir para o Palmeiras. E o Zico para ir para o Flamengo, onde ele iria e tal. Eu estava falando aqui para o Paulinho, eu falei, então, eu estava com o Zico e fiz assim. Ó, em minha defesa ele fez assim. Não, eu fiz assim, porque a camiseta do Zico, Galinho de Quintino, ou tipo o Cristiano, assim, enfim. Aí ela pegou e falou, deu um tempo assim. Deu um tempo. Uma pausa dramática e virou, nossa, Mauro, aí eu não vou ter coragem de falar. Não, eu só pergunto. Por que você falou Zico e apontou para o teu pau? Obrigado, Alvonho. Você é necessário. Não, para que é uma família. Só uma coisa, só um detalhe. Até eu assustei. Vara, então. É isso que é o Vara. Quando o Vampeta fica sem graça, você vê o nível do que comentar a coisa. Desculpa aí, pessoal. Eu deixo o Vampeta sem graça, mas sabe o que é? Eu fiquei pensando, fiz uma pausa silenciosa, porque eu achei que todo mundo estava entendendo o que estava fazendo. E não dava para ler que era o Zico. Até porque a gente fez um teste e depois perguntou para o... Eu vou perguntar exatamente para o acadêmico de letras de Nacerandas Farinhas Vampeta que está escrito aqui. Mas ele está cheio de tatuagem de letra. Eu falei ali, eu falei Norte, Sul, Leste e Oeste. Porque ele sabe, o Vampeta sabe muito. Sabe muito. É maravilhosa. Os caras mais queridos o futebol, para evitar aquele... Mas está corário hoje, né? O mais curioso dessa história é que se fosse hoje, estaria você se convencendo a Rafinha a não ir para o Clube de Nacerandas Farinhas. É verdade. Está muito nervoso. Gente do céu. A gente ia falar daqui a pouco. É esse o amarelo rapidão. A gente ia falar daqui a pouco do Corinthians, do título do Corinthians contra o Grêmio, o empate de 1x1. Mas antes, o título do Galo... É, foi um título. Parabéns ao Galo. O Galo, 4x3, jogaço também. Segundo maior time de Minas, parabéns. Qual que é o primeiro? Cruzeiro? Não, às vezes é o América, não sei. Mas sabe o que é impressionante? O Galo tem no... Não sou, não sou. Ele não só ganha e fez uma campanha maravilhosa, mas ele tem um talento muito grande em começar o jogo, está perdendo, e faz a reviravolta. Ele não desestabiliza. Foram seis jogos que foi de virada. O jogo contra o Bahia foi... Foram 50 anos em cinco minutos. Não como o Juscelino Kubitschek, mas em cinco minutos ele virou na Itaipa, a Varela, a Fonte Nova. E agora contra o time muito bom, que é o Red Bull. E é o melhor campeão como mandante. 16 vitórias. Cabe a seguida do Mineirão? O Mauro, ele está todo mundo esquecendo que tem a final da Copa do Brasil. Pois é, foi aí. O jogador deve estar muito pistola, porque aí é todo mundo de férias, os caras devem ficar consignando. E aí, você sabe que eu não sou morubete, eu vou cravar. Vai dar Atlético na Copa do Brasil. Vai dar, eu também acho que vai dar. E se ganhar a Copa do Brasil, iguala... É Atlético que dá. Ele faz a tripla se coroa, que nem... Iguala com quem? Tripla se coroa. Que nem fez o Cruzeiro. Ah, 2003. Exatamente, 2003. 2003, em cima do Flamengo, que é a Copa do Brasil ainda. Exatamente. Qual seria a maior tripla se coroa se o Galo ganhasse? Mauro, se exponha um pouco. Aquele time, então, aquele... Se exponha um pouco. Se exponha. Roger Guedes, eu te amo. Obrigado. Assim, em 2003, o time jogou mais bola que esse Galo. É. O time do Cruzeiro. Quem que era o treinador? Quem que era? Quem que era? Quem que era? Não lembro, faz tanto tempo. Não faz tanto tempo assim. O maior treinador que treinou brasileiro na história... O Mauro? O brasileiro é o Vampeta. É o Vampeta. Mas treinou o Vampeta, né? Se trouxe o Vampeta da Holanda. Ô Mauro, mas assim, você fala que é o... É o maior até o Flamengo de 2019. Não. No século... De 2003 até agora, a segunda melhor campanha da história é do Atlético Mineiro. Então, e agora? Não, é um baita time. Só que... A campanha de... Não, não, mas é de 2006 pra cá, porque tinham 28 clubes em 2003. Era diferente. Mas assim, a bola jogando, bola, bola, o Cruzeiro jogou. O Cruzeiro de 2013 foi demais. Pra mim, nesse século, no Brasil e pra mim, na América do Sul, só o Flamengo do Jorge Azul de 2019. O Marco Cruzeiro. Jogou o Marco Cruzeiro, que o Galo agora, aquele Corinthians de 2015 jogou muita bola também. O Alex de aquele problema. Não, mas o Flamengo de 2019 é assim... É o maior time que eu vi nesse século. E na vida é o Flamengo de 80 e 82. Ó, o Flamengo de 2019, gente, tem que falar. Meteu 5 a 0 no Grêmio, que é copeiro na alimentação. Sim, na alimentação. É muito... Por isso até, a gente brinca aqui que o Flamengo estava tão esperançoso, porque é basicamente o mesmo time. Oito caras de Montevideo que começaram o jogo faziam parte do time de 2019. E eu acho que alguns lugares até melhores. Pra mim, tá? O Davi Luiz, pra mim, é melhor que o Mari. Também é melhor que o Mari, sim. Na época, tava melhor. O Andres, até a infelicidade no gol do Davidson, tava jogando uma... Pois é. O Gerson vai jogar pra caramba. O Gerson não dá, cara. É muito... Agora, Rafinha e Isla não se compara. É que 2019, os astros, bicho, tudo deu certo pra aquele time. É. Maravilhoso. É isso. Parabéns ao Galo. Daqui a 50 anos vai ser tri. Parabéns ao Hulk também. É desnecessário também. Hulk. Nossa. O Kuka, que é um treinador... 2071. Kuka. Parabéns, Kuka. O Kuka é excelente. O Kuka é excelente. Kuka, olha, grande técnico. Já é bebinho já. Kuka, pô, já falando sobre isso, mas é o maior técnico do Galo da história. Você sabe imitar o Hulk também? Ainda não. Mas o Hulk é daquela característica de cara difícil de imitar, né? É. Não tem um pegado. Até alguém fazer os outros copiar. Vamos lá, paradinha agora aqui no programa. É o stop da nova geração, pelo menos aqui do Comédia Futebol Clube. Vão aparecer situações ali na tela e vocês na lousa têm que tentar desvendar. Lembrando que em homenagem ao Galo Mineiro, o Galo... Galo Mineiro. Imita o mesmo, né? Grande Galo Mineiro. Vamos falar agora daquela... Parece o geral do Luiz Balanço. Fala, Rafa. Fala, Rafa. Fala, Rafa. Primeira situação na tela aí. Vamos ver. Ó, qual foi o placar? Placar da primeira partida da fase final do Brasileiro de 71. Mauro, a sua carreira tá em jogo. Cara, o Mauro vai acertar todos. Ele é muito bom nisso, cara. O placar da primeira partida da fase final do Brasileiro de 71 entre Galo, Atlético Mineiro e São Paulo foi o último título... Tinha sido o último título do Galo. Chutei, mas sim. Chutei primeiro. Chutei. 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 1x0, Galo. 1x0, Galo. Paulinha, 3x1. Nossa senhora. 3x1. Mauro deu quem fez o gol. Chutei. 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 1x0, hoje não vai dar pra nós não, viu? Belo Gold. Você tá ganhando a produção que não botou o nome do jogador. Vamos também acertar o que ficou quietinho, Valo. Critério de desempate. Vamos ficar quietinho aqui, ó. Fiz o meu normal. A minha borracha não é porque posso lamber porque minha borracha tá funcionando. Não, brincadeira. Ó, o Gandalf tá chateado. Não vai lamber, não. Vou defender a criação. O quadro não é botar o nome. O Mauro botou porque é soberbo. Me falaram aqui no... Próximo. Eu diria ele errou. É 1x0, 1x0, ou daí? Fogou do Beckenbauer. Próximo. Antigo escudo do time que enfrentou o Galo na última partida de 71. Ah! Eu não sei. Eu não sei. Pode ser um. Pode não ser. Adoro ser uma... Paradinha! Pode ser o Campinense. Deixa eu ver, Vampeta. Botafogo, Mauro. Botafogo, Valvani. Botei Bahia porque time com B que vai pra final não é o Botafogo. Eu pus o Bragantino. Bragantino. Pois é, vamos ver a resposta. Não, acertou com B, né? Só acertou o Mauro e o Vampeta. Lembrando que tinha que botar da onde que era o Botafogo. Então vocês erraram. Os caras estão... Não, senhor, Botafogo... Botafogo é uma mania da imprensa de São Paulo. Cruzeiro de Belo Horizonte, Inter de Porto Alegre. Você já viu alguém falar Corinthians de São Paulo? Palmeiras de São Paulo? É. Baita preconceito mesmo. Vamos próximo aí. É que tem o Botafogo de Ribeirão. Quem vestiu essa camisa? Camisa 19 do atual Galo. Cara, isso eu não sei mesmo, cara. Camisa 19 do atual Galo. Isso é camisa ou camiseta? Camiseta. Camiseta. Camisa. Porra, 19 do Galo? Tá 2x2. É do atual. Eu não sei nem isso do Palmeiras, cara. Eu não sei nem qual camisa que eu vi. É titular? Pode falar isso? É, pode responder se é titular, produção, ou não. Não pode responder. Ou não é titular. Ah, não é titular. Não? Puta, peraí. Pera! Não é titular. Pera! Não é titular, caralho. Não sei quem é. Paradinha! Vai, 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 vai. Paradinha! Rook! Rook. Mauro. Dilan. É Dilan que fala, né? Diego Costa, que estão ventilando no Palmeiras e Mauro. Ai, Gorky, ele tinha colocado o Zarath. Você botou o Hazard, né? Tá bom. Não, Zarath. Ele é Hazard aí. Vamos ver ali a resposta. Acertei, acertei. Rook! Diego Costa. Ai, você acertou. Ai, Vampeta. Boa, boa, boa. O Vampeta tá foda. Eu sou galo e mida, irmão. Ele fez gol. Morramos o nome de Minas Gerais no cenário esportivo mundial. Próximo. Super fácil, diz a produção. Ídolo do Atlético Mineiro. Pega os emojis aí. Ah, isso é fácil. Pega os emojis. Mas tem que acertar a grafia, hein? Pega os emojis aí e linka aí, né? Porra. Lembrando... Bom, você pode usar sequência ou não. É um ídolo do Atlético Mineiro. Galo? Ídolo do Galo? Paradinha! Paradinha! Eu tô bêbado. Deixa eu ver. Por isso eu tô bem, cara. Anjo? O que é anjo, cara? É o anjo, o anjo, Gabriel. O anjo, aquele cantor lá do Raul Gil. O que é isso, cara? O que botou esse santo aí, bicho? Olha lá, de novo. Dá maravilla. A Paulinha botou nada maravilla. Ela sabe que existe, que jogou no Galo, foi campo em CDT. Peraí. Acho que vale meio ponto de corteira. Exatamente. Você consegue entrar na minha mente. Eu quero ter uma reclamação a fazer. Vamos lá, reclama. O goleiro, óbvio que é o Vitor. 4x3, Vampeta e Mauro. Mas o Vampeta não botou o C. É a última. Ou você empata ou o Vampeta vai ganhar. Eu vou entrar com recurso do STJD. Ídolo do Atlético Mineiro. Temos ali, só pra ficar bem claro, é uma coroa. Ele estava naquela foto. Paradinha! Paradinha! Reinaldo, Dadá Maravilla e Vampeta. Vampeta é possível, Vampeta! Olha a Paulinha. Ronaldinho. Ronaldinho. Pô, o Reinaldo, pô. Vamos ver a resposta. Pelo menos ela sabe que é mais ou menos. Jogou no galo. Eu falei rápido demais e olhei pra trás. Eu pensei, mas eu... Quando eu vi o número 9, eu digo Dadá. É, eu tinha depois o Reinaldo. Olha, posso falar? Não, mas... Reinaldo. Não, mas... Reinaldo. Só uma coisa, não deixa... Porque os meus amigos beijam a flor. Ele conhece o Reinaldo, cara. Ele conhece o Reinaldo, cara. Você escreveu Reinaldo. É, não valeu! Isso aqui é meu D, cara. Não valeu. Reinaldo. Reinaldo. Não valeu. Reinaldo. É meu D que é assim, cara. Não, gente, eu não dei aqui, pô. Não, ele escreveu Vitor Seu Sem, inclusive. Não valeu. Ah, é verdade. Valeu ou não valeu? Peraí. Valeu, valeu. Vitor Seu Sem. Valeu, valeu, valeu. Valeu porque é convidado. Sabe o que... Não, falando sério, eu tenho 12 firmas reconhecidas em São Paulo, porque ninguém... O meu menino... Eu não consigo fazer mais a minha assinatura, cara. Eu não sei escrever, gente. O que você falava hoje? Mas o Reinaldo pode, pô. O Reinaldo é bom, mas era o Reinaldo. Vamp, agora é o seu momento. O segundo campeão de hoje, o Corinthians, que ganhou o título em empate 1x1 com o Grêmio em casa. Roda a vinheta. Vamp, Renato Augusto na seleção para ontem, Corinthians 1, Diego Souza, Grêmio 1. Ó, eu tenho uma teoria assim que todo mundo sabe que quando começa a Copa do Mundo, eu tenho sempre um parente de uma seleção que vai jogar contra o Brasil, porque aí eu não posso deixar de ser a família, né? Mas assim, eu te falo, o Brasil só não foi campeão em 2018 porque o Renato Augusto estava machucado. Que a bola triscou na trave. Não, não, e ele era o cara certo, né? Mas aí ele chega à Copa do Mundo machucado, e se ele tiver em forma... Ele matava machucado também. Se ele tiver em forma para a próxima Copa, eu acho que tem vaga para ele ainda. E tem tempo, hein? Porque é só no final do ano. É, tem... Ele vai fazer uma pré-temporada agora, vai começar o ano, tudo, aí vem os estaduais, os libertadores, jogando bem, eu acho que ainda dá caldo para o Renato Augusto. Ele ficou com dó de rebaixar o Grêmio. Seu segundo homem de meio campo ali, ao lado do Casimiro, a próxima Copa. O Grêmio rebaixou o Corinthians. Mas aí, ó, o pessoal falou, pô, o Corinthians não foi o dever de casa, não. A rodada, a rodada não se completou. Se completou, podia ter sido. Poderia ter sido. É, verdade. E o jogo lá também foi 1x1. Mas agora que você falou, ah, o Corinthians não quis deixar o Grêmio rebaixado. Olha, na verdade, o Grêmio começou segurando bem, assim, sabe? Não, o primeiro tempo não teve a rodada toda completa. Jogou melhor que o Corinthians. Poderia ter a rodada toda completa e o Cuiabá empatar e o Juventude empatar e o Grêmio cair. Não teve a rodada completa. A diferença do jogo do Grêmio do que contra o São Paulo é que o Corinthians teve atitude. O São Paulo aceitou a pressão do Grêmio até o final do jogo. Quer dizer, não teve a rodada completa, não. E o Flamengo também. O Flamengo fez com o Grêmio. Quer dizer, não teve a rodada completa, não. De 38 rodadas do Campeonato Brasileiro só, a 38ª vai ser completa. Desde a primeira rodada. Na verdade, vai ter jogos do Campeonato de 2016 e 3 de 2014. Quem vencer enfrenta a Taça Rio, vai para a Europa. Não teve nenhuma rodada completa. Por conta da pandemia. A Copa do Brasil vai terminar dia 15 só, gente. Não é só a pandemia. A pandemia do futebol. É, uma balança. O Flamengo pedindo para dar jogo, tudo. É, o Flamengo ficou dois jogos atrás do Campeonato todo. Pois é, mano. E aí acumulou e... Teve um momento que o Grêmio estava três jogos a menos e agora o Grêmio tem a mais. Tem a mais. Tem a mais. Tem 15 a mais, pô. Mas agora, bom, vamos ver. Ferreira, já falei 30 mil vezes, só falo dele, do Grêmio. Ferreirinha. É, o Ferreirinha, meu amor, São Paulo está te esperando ano que vem. Agora, me surpreendeu a ser um cara que eu gosto, é meu parceiro, tudo. O Rafinha, como está nervoso, cara. Está muito nervoso. Ele fez isso no jogo do Santos. E em momentos decisivos que o Grêmio precisa do time todo titular, o Douglas Costa saiu. O Geromel atravessou o campo. De necessário, está de fora. A dupla de zaga do Grêmio, que já joga junto há mais de seis anos. É muita tensão, o Vampo. O Kênema não, o Kênema escorregou e levantou o pé, tudo bem. Mas o João Barbosa forçando o cartão. O Rafinha... O Thiago Santos forçando o cartão. O Thiago Santos que fez gol no último jogo contra o São Paulo e... Fortando o cartão. Quase é doido. Cartão. Fortando o cartão. Mas vai que eu... Fala, Paulinho. Desculpa, desculpa. Se eu falar, o Rafinha mal tinha começado o jogo, ele já deu aquele golpe de judô desnecessário como um campeão amarelo. No segundo tempo, era para ter sido expulso. O Willian deu uma tapa nele e o jogo ficou expulso. Era para ter sido expulso. Ele está puto. Mas eu tenho uma teoria. O Rafinha, ele é irritadinho. Só que quando ele estava no Flamengo, ele só ganhava. Aí o cara não fica irritado. É o Bayern de Munique também. É um baita vencedor. Mas ele é muito irritado. Como é que o cara pode ser um cara irritadinho se ele joga no Bayern de Munique e ganha tudo? O Bayern de Munique está indo... Então é isso que eu estou falando. É diferente, Vamp. É hora de você ter maturidade. Você sabe, o mega vencedor também tem momento. O Geromel, que é um cara tranquilo, um lance desnecessário. O Roger Guedes caiu, nem viu o que aconteceu. Ele atravessa o campo todo de fora. Eu acho que a pressão do Rafinha piora ainda. Eu fiz o jogo com menos de 10 minutos, tirando o goleiro do... Do Grêmio, todo mundo, a zaga toda empendurada. Empendurada, empendurada. É, mas eu... Todo mundo. Você já passou por isso, Vamp. O nervosismo do cara está numa pressão, perdeu e já era. O Rafinha que saiu do Flamengo, foi para lá, na hora de voltar, poderia ter voltado. Ele foi para lá com o projeto da Libertadores do Grêmio. Pois é, e escolheu ir para o Grêmio para ir para a Libertadores. E era, gente, assim, uma mega surpresa a campanha do Grêmio. O próprio São Paulo não era para time para estar lutando para não cair. Só que em termos de time, o Grêmio está desde a segunda rodada, cara. Do campeonato, zona de rebaixamento. Mas você sabe o quê? Temer porque devia jogos e, ao mesmo tempo, folha direitinho. O que cagou o Grêmio foram os jogos atrasados. Porque fica nessa. Não, tem a zona, mas tem três jogos para fazer. Aí, quando fez os três jogos, não ganhou. E aí já não tem a situação. Infelizmente, assim, eu acho muito impossível o Grêmio não cair, cara. Não, eu acho que tem, tipo... 6% de chance de não cair, né? Vamp, quando você está na zona numa situação dessa e está devendo, o que você faz? Quanto nas duas zonas? Tem a zona... Não, tem a zona de rebaixamento. Você já pensa a pior coisa? Eu sempre vou apertar. Se você estiver na outra zona e estiver devendo, você não sai, vai lavar o prato. A pressão é maior aonde, Vamo? A pressão é maior aonde? Não, agora vou falando sério. Em termos de futebol... Não, eu estou... A pergunta minha foi séria. Esse é o programa de formação. Olha bem, você pega o Vasco aí, mas foi quatro vezes rebaixado, eu acho, o Vasco? Sim. Quatro. Situação financeira horrível. Horrível. Botafogo também passou por isso. O Grêmio, não, o Grêmio tem dinheiro em caixa. O Grêmio, se você se vacilar, o Grêmio tem mais dinheiro hoje em caixa do que o Palmeiras e o Flamengo. Não, não, pegando o clássico de Domingo, o Grêmio tem uma situação muito mais confortável financeiramente do que o Corinthians. É? Não, e... O Corinthians estava para libertar. É, o Vampir está falando uma coisa, é verdade. O Cruzeiro está sem dinheiro. É, mas o Cruzeiro estava... O Grêmio vendeu nos últimos anos, ele vende o Pepe, ele vende o Cebolinha. Cebolinha, Arthur, o que estava na seleção agora do volante. Vendeu o Luan, o Corinthians, o Matheus, o Matheus, o Matheus Henrique. O Matheus Henrique, o Grêmio, tanto que eu vi o presidente do Grêmio, o presidente do Grêmio falando assim, ó, ele deu a entrevista antes do jogo, ele deu... Não pode cantar, eu ia cantar aqui, Faroes Caboclo, o diretor não deixou. O que você manja de futebol de estatística, o Albany manja de sertanejo, qualquer estatística ele sabe. O presidente do Grêmio antes do jogo deu a entrevista e falou, ó, folha de pagamento toda paga, desce um tecido, tudo pago com dinheiro em caixa. É aquilo que não acredita, né? É, os caras quando foram ver... Acho que o atual momento do futebol brasileiro, a gente está vendo aí grandes gestões, assim, como que a gestão bem feita faz o time... Um grande exemplo é o Fortaleza, bicho. O Fortaleza merecido. Mas ontem bagulho de Mancini deu uma força tremenda, né? O time está ganhando de 1x0, jogo equilibrado, pau a pau, sabendo que só falta duas rodadas, desnecessário mudar, fazer cinco substituições. Não, eu nunca vou entender o cara... E só cinco jogadores frio. Eu nunca vou entender o cara que tira o Diego Souza e põe o borra em qualquer situação Mas como é que o Mancini falou? Boa tarde a todos, ferramos o Grêmio e eu acredito que vai cair. Precisamos ir para o próximo quadro, Paulinho. A vontade do Mancini, o Mancini continua de fumaça, né? É bom treinador, Mancini. É, por isso que eu fico com a voz assim. Vamos lá, e se? Um quadro para o Mauro Bet. Mauro Bet, maravilhoso, seu lindo. Tenho vontade de dar um beijo na sua boca, viu? Maravilhoso. Mauro, é o seguinte, nós vamos aqui, é um quadro agora de seriedade, a gente só brincou até agora. Estava falando sério sobre gestão, ele falando de gestão, cara, estava muito sério isso aqui, pô. De gestão, aqui tem gestão, esse é de você, jogador. Valeu, Matos, que a temporada inteira para vir aqui nunca veio. Alexandre Matos, tamo junto. Só quer ficar fazendo esses cursos aí da CBF. Ô, mas legal, pô. É o seguinte, e se algum jogador ou alguém do futebol tivesse peruca? Esse é o quadro aqui. É sério? É. Que falta de respeito. Não é necessário? Não entendi o porquê, mas não é necessário. Eu fui contra esse quadro. Mas eu gosto. Tem a fita crepe lá de bom ter vidrão? Vamos ver aí, ó, a primeira pessoa, a personalidade aí. E se o Cuca, e se eu tivesse peruquinha? Então, em 2004, ele treinando em São Paulo, não vou falar, um amigo nosso, peguei e falou, o Cuca fez operação hoje. Aí ele estava de boné, eu falei, professor, pô, não está só, por que você está de boné? Ele, aquele anão desgraçado. Cabelo de boneca. Cabelo de boneca. Vamos ver como é que ele ficaria aí. Grande cabelo de boneca. Pô, ficou legal. Ficou que nem o Colt. O Jack é o Colt. É o vocalista do Flock of Seagulls. É o Cuca do Dragon Ball, velho. É, o Cuca do Dragon Ball. É, vai dar poderzinho, né? Gostei, gostei. Gostei. Pô, ficou estilosão, Cuca. Ficou parecendo o Trump. Próximo. Você vai dar nada. Menos laranja. Olha ele aí. Olha ele aí. O Albany é fã do Rogério. Eu também. Não sou, não. Os meus melhores amigos do futebol. Eu já era muito tempo. Olha quem o Mauro é amigo, bicho. Seu amigo. Desse cara era o terceiro goleiro de São Paulo. E é um dos poucos que foram ficando carecas e não ficaram... Falando sério, eu sou consultor capilar. Não. Mauro, o que você fez? Não vou citar nomes, tipo o Veloso, o caso do Eugênio Simon, mas assim, o pessoal fala, deixa o Elia Júnior. Alguns não fizeram, alguns não fizeram. Tipo, Elia Júnior, a gente sabe. Rogério. Essa forma do Rogério tem de ser mala, é mentira. Cara, comigo sempre foi um cara maravilhoso. Vamos ver ele. A gente quebrou pau no ar, de tirar o fone e tal, e o cabelo também. Vamos ver ele. Cara, ficou bom, velho. Nossa, ficou parecendo o professor de educação física que eu tive. E eu acho que, inclusive, ela não esquece mesmo esse professor. Se você estiver vendo, mande o e-mail pra Paulinha. Aliás, falando em cabelo, parabéns aí pro torcedor do Galo Mullets aí pelo título. Parabéns pra você. Tamo junto, amigo do nosso querido roteirista Deogo. Vai, próximo. Nossa, ficou rejuvenescido. Vamos morrer, Júnior. Olha a carinha dele, a carinha dele. Nossa, mas ela ficou com o piquinho do Jacão, não tá? Não, ficou com o David Niven mesmo, ainda mais na época do Chelsea. Um piquinho do Jacão. Não, ninguém merece ficar com o piquinho do Jacão. Pô, tu tem um porro. Vamos ver. O homem é legenda. Mas pera, botaram o Valderrama nele, pô. Botaram o cabelo da Medusa nele. Virou o Valderrama, virou o Filipão. Não, o Filipão virou o Roderrama. Ah, você vira a estafa. Cara, ainda é ruivo, é verdade. Canta aí, Vamp. Não, olha a Medusa. Ah, não pode cantar. Não pode cantar. Até eu sei isso, pô. A direção falou, olha o Vamp tá cantando, não é pra falar que não pode. Pois é, até eu falando. Você tem o Jacen que não pode cantar, pô? Parece o Filipão numa esquete do Hermes e Renato. Se ele pintar em cima... Parece mesmo. Se ele pega o cabelo ruivo, eu tenho que pintar o tapete de baixo. Hoje você não tem moral pra falar nada, pô. Você pega o Zico, a camisa do Zico e acha que... Próximo. É vergalhão da Gerdau, pô. Que é essa? Esse é um monstro. Esse é um dos mais jogadores que eu vi na história. O maior jogador espanhol de todos os tempos pra mim. Joga mais que se dane, o Vamp. Depois do Morientes. Próximo. É do próximo. É do Morientes, mas nem... Não, não faz coisa. Porque ele tá no Japão, né? Não, ficou legal. É porque ele tá no Japão. É da BTS lá, aquela... É, então, é a banda Emo. É o Fresno em versão espanhola, cara. É o Fresno. Isso aí, ó. Olha. Você acha que ele jogou mais do que o Zidane? É, pô. Não, eu acho que o Zidane jogou mais. Mas o maior jogador espanhol foi o Inês. Mas os caras jogavam juntos, né? Se desce. Se desce, jogavam juntos. Nossa, muda muito o cabelo, né, cara? Tem alguma história com a mulher? Então, eu falo pra minha mulher. Você quer que eu tire a fila? Não, fica assim. Se deram o final de cova do mundo... Minha mulher não deixa de trocar. Os dois ganham do 3 Liga... Libertadores. Não, 3 Liga dos Campeões. É que nunca foi bola de hoje. Não, ela pediu pra barba porque ela falou que eu fico menos nariz com barba. Eu achei um baita elogio. Meu Deus do céu. Esse programa hoje tá uma loucura. Próximo. Programa de estética. Fábio Santos. Olha o Fábio, o que eles vão enfiar no Fábio Santos de cabelo? O Fábio... Então, botar o birubiru aí no Fábio. Vai, vamos ver o Fábio. Muito bom esse quadro. Parabéns, ô... Nossa, gostei, gelzinho. Também ficou um negócio... Ficou legal, é? Parece um latrônico do Corinthians em 67, assim, né, cara? Playmobil, lembra? Então, Playmobil é um dos meus apelidos. Você tira, põe. Fábio Santos, que nunca é rompente na carreira, hein? Mas eu acho que ele é um careca que combina. Nunca? Nunca é rompente na carreira. Então, essa que é a questão. Eu parece que eu apanhava com barra de ferro dos meus pais. A minha cabeça... Sabe, com heads? Cara, é um horror a minha cabeça. É melhor ficar com esse... Vai, próximo. Com a xinxila capilar. Vamos ver. Ó, a Gidane. Ó, o Gidane. O Gidane é muito elegante, cara. Até isso. Vamos ver se de cabelo ele continua elegante. Ele é super elegante. É o mais elegante que eu vi jogando. Ele tá na Fresno. É, parece o personagem dos Vingadores, né? Um bandido dos Vingadores. É, não conseguiu. Não, mas ele parece que ele tá na banda Fresno junto com o Xavi. É, não. Ele é o manager da banda. É o manager. É quem trouxe o Ronda pro Botafogo. Muito... O jogo do Zidane era lindo demais. O cara mais elegante que já jogou com o Zidane. Próxima personalidade. Marcão. Eita. Eu peguei o Marcão com o cabelo. Esse também. É o sertanejo, pô. Ele pegou o Marcão com o cabelo. Ele era o sertanejo 92. O sertanejo é o Xororó, bota lá. Total cabelo. Já era isso mesmo. Sério, eu não tenho memória do Marcos com o cabelo. Não, mas ele era o Xororó, pô. Essa fase aí era o Xororó. Nem o Marcos tem. Vai, vamos ver. Não é esse cabelo. Ficou lindo. Tem o cabelo do Davi Luiz. É o Marcos Cazão. O Marcão Costa. O Marcão ou o Everton? Maria Bethânia. Não, o Marcão sempre. Mas como ele mesmo disse, da cintura pra baixo, o Everton é melhor. Próximo. A maior personalidade que existe. Opa! Mas o cabelo, irmão. Tem cabelo, pô. Mas tem que pôr o cabelo lá embaixo. E o Vampeta tá mais bonito agora. Não é verdade? Vamos ver. Vamos ver de peruca, então. Vamos parar de falar. De peruca. Ficou legal, velho. Ficou legal, Vampeta. Tipo a Aroca, pô. Não, não, não. Ficou legal tipo a Aroca. Não, 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 não. Deixa a careca aqui assim. Então você vai mandando aí, hashtag Comédia Futebol Clube. E você que gostou de deixar esse cabelo que você tá vendo a moeda lá. Vamos pro próximo quadro. Nemfu, é um link. O Albany cada dia com mais raiva de mim por causa desses links. Cara, eu fecho de programa, eu fiquei com raiva de mim também. Ah, não. Você tem que entender isso aí. Você me desculpa aí, tá bom? Muito bem. Muito bem. O Nemfu a gente já explicou aqui. A gente vai falar uma situação. Por exemplo, os sete times com mais vices no Brasileirão. Desde 59. Aí o Albany vai falar alguém, se alguém não concordar, fala Nemfu, pega a carta. Se não tiver mesmo aqui na carta, ganha a rodada. Se tiver, quem questionou, sai fora da rodada e repassa a carta pra mim. Tá bom? Lembrando, desde 59 até 2021. Os sete times com mais vices no Brasileirão. Albany. Mais vices no Brasileirão, bicho? Os sete times? Meu Deus, dos 59 pra cá? Ah, que enrolação, né? Imagina os caras fazendo prova de uma banda. Você não é desses, ainda mais sendo o primeiro, velho. Comédia, futebol, clube. Vamos fazer segundas-feiras. E eu jogo também, eu vou ganhar essa. O Galo. Nemfu. Nemfu. Galo tá sempre disputando. São sete mais vezes vices isso? É. Tá. Tá aí o Galo. Tá. Ai, carinha. Vai, 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 vai. Agora, Mauro. São Paulo. É do... É do Corinthians. Que isso? Palmeiras. Vai, Paulinha. É... Paulinha. Grêmio. Nemfu. Ó, o Albany falou primeiro. Eu tô aqui ligado. Ganhei! Eu ia chutar o primeiro também. O próximo que eu ia chutar é esse. Internacional com... O Inter é o Inter, eu sempre ficava... Tem aí o número? Oito com oito. Oito. Santos com oito também. Santos eu não ia chutar. O Santos eu lembro. Nos últimos anos, inclusive. É verdade. São Paulo. São Paulo sabe. Com seis. Atlético Mineiro com cinco. Cruzeiro com cinco. Ai, Cruzeiro também. Palmeiras com quatro. E, obviamente, Vasco. Com quatro também. Que é uma maldade sacanada. Enfim. É, virou. Muito bem. Vixe da Gama. Um a zero pro Albany. Ó lá. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Aqui. Os sete times com mais vitórias de virada no Brasileirão da era dos pontos corridos. Isso eu não tenho ideia. Os sete times com mais vitórias de virada no Brasileirão da era dos pontos corridos. 2003 pra cá. É, exato. 2003. Esse é duro, hein, gente? Essa é... Quem que falou por último? A Paulinha. Essa ninguém sabe, cara. Esse é um time com mais vitórias. Mas não vai sair um banho de novo? Eu começo. Espera aí, rapaz. Espera aí. Cruzeiro. Cruzeiro? Nem fu. Ô, Paulinha. Cara, eu falei... Tô eliminado. Já tô eliminado. Sim, fu. Vou falar aqui esse time que tá até na música deles, né? O Vasco. O Vasco é o time da virada. O Vamp anti-Vascaína. Nem fu, não. Caiu um monte de vez, não é possível. Ué. É verdade. É verdade. Mas é só Série A? É, Brasileirão, né? É Brasileirão. O Vasco saiu quatro vezes, pô. Não vale campeonato espanhol? Não, Brasileirão, Série B também, pô. Mas Brasileirão e São Francisco. Posso falar? O Vasco não tá aí, né? Não tá aqui. Não tá? Então, Flamengo, 48 vitórias. Tá. Atlético Mineiro, 46 vitórias. Tá. Corinthians, 44 vitórias. Ia chutar o Corinthians. São Paulo, 42 vitórias. Santos, 40 vitórias. Cruzeiro, 36 vitórias. Fluminense, 36 vitórias. E Palmeiras, 36 vitórias. O Palmeiras eu não ia falar, porque dos últimos anos não virava jogo nenhum. Eu lembro quando o Vasco é o campeão. Quando você cai quatro vezes, você não tem sinal que tá virando o jogo nenhum. O Palmeiras também tem quebra. O Vasco é... Os caras falam que é o time da virada. É. Bom, Brasileirão tá difícil de querer a Série A. Ele também fala que é vício e você tem que começar o Santos. Ó, lembrando então, Boni, daqui pra... É só Série A, tá? Que a gente tá... Aí é Brasileirão. Próximo na tela aí. O Gabriel não tá chutando, tá entendendo nada. O Jorge Jesus, o Jumbo. Os sete jogadores com mais gols pelo Atlético Mineiro em uma única edição do Brasileirão. Tá bom? Tá valendo? De 59 a 2021. Tá. Começa com o quê? De 59 a 2021, sete jogadores com mais gols pelo Galo em uma única edição do Brasileirão. Começa eu, né? Eu começo. Não, você falou e eu falei nem fui, né? É, então eu começo. Então é você. Eu sou o último. Hulk. Tá certo. Jô? Tá certo. Jô? Guilherme, que foi o maior de todos. Guilherme. Ah, não. Numa edição só, né? É, não. E aí, essa é a pergunta. Reinaldo! Reinaldo, ele é... Ronaldo Gaúcho. Nem fui. Falei antes. Falei antes. Ih, mas ele deve estar que é sete. Caraca. É sete, é. Essa eu acertei. Chupa. Grande apresentador mesmo. Reinaldo, 28 gols em 77. Guilherme, 28 em 99. Diego Tadeli, 19 gols em 2009. Hulk, 19 gols agora em 21. Valdir Bigode, 18 gols em 98. Dadá Maravilha. Dadá Maravilha, por eu ter falado. 17 gols em 72. E Reinaldo em... Reinaldo em 96, 16. Reinaldo em 96, 16. Junto com Marques em... Grande Marques. Ou seja, o Jô não tá. O Jô não tá. Cara, eu quase falei, mas... O Jô fez uma baita libertadora. O negócio da libertadora. O último, hein? Os sete maiores artilheiros na história do futebol mundial. Goals oficiais. Os sete maiores artilheiros na história do futebol mundial. Goals oficiais. Eu começo. Eu começo. Eu começo. Vai começar, vai, irmão. Vai. Davidson. Nem vou. Não, não, não. O Mano não manda isso aí. Davidson, o gol mais importante é que o Mano não... Não, não, não. O Mano está repetitivo. Não, não. Eu tô zoando. É verdade não, Messi. Tá bom. Falou o Messi. Falou o Messi. Tá bom. Falou o Messi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Não rola algo. Zedane. Zedane nunca. Faça atenção, Paulinha. Paulinha, pelo amor de Deus. Zedane nunca for te ver. Qualquer pergunta... Ah, bicho. É verdade. Cristiano Ronaldo. Velho goleiro. Zedane. Cristiano Ronaldo. 861. Pelé. Pelé, 762. Messi. Josef... Bicom. Quem? Ah, é verdade. É um cara que a gente só sabe porque tá nessa... É iraniano. Josef Kleber. Messi, 756 gols. Romário, 764 gols. Gerd Müller morreu. Gerd Müller. Gerd Müller. Gerd Müller. É o Müller, que dá pra trabalhar na Gazeta. Gerd Müller. É, 727 gols. Gerbomber. E Puska, 726 gols. Te amo, mano. Zedane, a Paulinha falou. Melhor goleiro italiano. Zedane. Melhor chave de cozinha. Zedane. Vamos ver se algum desses aí tá mais... No próximo ano, os caras estão pensando em botar aí. Vai tá na figura. Eu acho que tá melhor. Se vai tá na figura de vocês, com qual é a figura agora? Qual é a figura? O Vamp está aqui dialogando bonito, gostoso. Desculpa te interromper, Vamp. É que você tem horário mesmo. Eu tenho programa, não queria ir de volta. Ó, qual é a figura? Paulinha, escolhe aí a sua tiara. É essa. Você tem que acertar quem que vocês são aí, ou o que vocês são. Albani, escolhe uma aí. Eu também não, põe um óculos. Albani que tem o recorde do... Passa pra eles, por favor. Essa tiara tem cola, porque o cabelo tem chances reais de carinho. Não, vamos lá. Ah, mas você é muito bom. Não, mas você não tem que olhar a figura da minha. Peraí, calma. Não é verdade, eu peguei e olhei a figura. Peraí, o Mauro pegou da mão. Eu pegou tudo. Não, eu peguei e desculpa. Não vai ter esse quadro, vai. Daqui que eu vou escrever uma de última hora. Isso, bora. Faz aqui. Daqui, presta uma caneta, produção, por favor. Faça assim pro Mauro. Não olha o verso. Ah, tá, não olha o verso. Exato, exato. Beleza. Na manhã também. Beleza. Muito bem. Fechado, você vai ser o último. Começa com o Vamp. Um minuto na tela. Valendo. Sou treinador? Não. Sou jogador? Sim. Joga no Rio? Não. Minas? Não. Rio Grande do Sul? Não. Pera, pera. Joga no Brasil? Tempo tá... Ah, não é. Começa tudo de novo. Pode, pode, vai, vai. Joga no Brasil? Sim. Sim. Qual estado? Me fala aqui. Joga no Paraná? Não. No Paraná, Minas, Bahia? Sim. Na Bahia? Sou Rodriguinho? Não. Sou Gilberto? Sim. Caiu o Vamp. Boa. Não, porque compensou o tempo que ele ficou falando. Não, não. Não, não, não. Quer dar dois segundos a mais? Não, não, não. Então, Paulinha. Ai, tô nervosa. Peraí, vamos lá. Produção, menino na tela. Beleza? Olha as perguntas da Paulinha. Um, dois, três. É bip. Valendo. É jogador? Sim. Atual? Sim. Joga em Minas? Não. Joga no Sul? Não. Não. Joga no Sudeste? Sim. Joga no São Paulo? Não. Joga no Corinthians? Joga no Palmeiras? Não. Joga no... No Bragantino? Não. Eu dormi na aula dela. No Bragantino. É que ela falou Sudeste. Ela fica só. Exato. Joga no Novo Horizontino? Joga no... Ué, no Sudeste São Paulo. Palmeiras, Corinthians. É Sudeste? Sudeste tem Minas também, tem Rio. Ah, é? Minas? Eu já tinha falado Minas. Não, não. Eu só falei que tem Rio. Ah, Rio de Janeiro. É. Ah. Ela tá fazendo a leitura em braile aqui. É. Eu... No Flamengo? Moro no Flamengo? Não, não. Eu não sei onde ele mora, na verdade. Eu não sei a casa dele. Eu acho que... Eu jogo no... Eu paguei a conta da Néstor. Não é no Rio. Não é no Rio? É. Ah, é no Rio. Eu jogo... Eu moro no Flamengo. Eu como mexilhões. Ah, eu jogo no... No Fluminense. Sim. Ah, então eu jogo... Ah, então eu sou... O Fred. Eu moro no Flamengo. Já pensou se o Fred mora no Flamengo? É, então. Eu gosto de pagode. O Flamengo é mó fácil. Eu gosto de pagode, sim. Deixa eu ver. Já tive uma crise dentária. Eu fico nervosa. Não sei o que acontece. A Paulinha é um bem... Eu não sei que eu apresento a câmera de... Ela é um bem necessário nesse programa. Mas... Ela consegue uma linha de tortuosa. Cheguei, cheguei. Falei antes, eu falei antes. Olha as perguntas da Paulinha. Eu falei antes. Pô, seu, mãe. Pera aí. Eu fico muito nervosa. Vou fazer a contagem pra ajudar lá. Um, dois, três, valendo. É jogador? Não. Treinador? Sim. O Guto? Não. Treinador do Galo? Sim. 54. Foi 54. Parou, parou. Parou no 54. Para, para, gente. Parou no 54. Mauro, você tem seis segundos... Quanto você fez? Para ganhar? Quase foi. Por que eu não falei cuca logo? Treinador? É, do Galo? É, pô. Um minuto pra se divertir, tá bom? Pera aí. Relógio na tela. Um, dois, três, valendo. Davidson. Não. Joga bola? Não mais. Pelé? Não. Puskas? Não. Não acertar nunca, não. Lucas Lima? Não. O Ruth foi bem pra baixo. Nossa, que bancada, Lucas Lima. Ah, entendi. Desculpa, Lucas Lima. Foi gratuito, mas parabéns. Você tá jogando bem no Fortaleza. Ah, não dá uma patada, não. Vai. Não, já dei. Não joga mais bola. Rivelino? Zinco? Não. Marcos? Não. O Palmeiras te ferrou. Joga do Palmeiras. Leão? Ademir da Guia. Jogou no Palmeiras, vai. Não, não precisava falar. Dudu, o véio. Jogou no ataque. Não. Luiz Pereira? Nos anos 2000. Leivinha? Não. Joino? Tem bem no jogo, tá errado. Os palmeirenses, o policial. Eu amo os palmeirenses. Eu vou guardar isso pra história. Tá aqui, cara. Não, que você não caiu meu cabelo junto. Quebrou tudo aqui. Por favor, depois eu quero... Meu, maravilhoso. Esse homem me conhece. Vocês conversam muito sobre o jogo, né? Mano, tu sabe? Não, é que assim, eu peguei um pouco de mais no pé do Joino e do Ricardo Bueno, que eu estou no Juventude. Então, no pessoal... Aliás, eu tinha uma época que a minha senha era Joino. E a querida amiga Marília Ruiz tinha no meu celular, ela marcava Joino. E eu ainda estou abismado com o Mauro acertando o Joino. Cara, acho que nem o Joino ia acertar ele mesmo. De qualquer... Ele não acertava o gol, né? É maravilhosa. É a primeira vez que esse quadro vai ser conduzido pelo convidado, que é É verdade esse bilhete? Situações na tela, o Mauro vai tentar persuadir a gente a errar ou acertar errando. Vocês entenderam? Enfim. Sim. Vai lá, Mauro. A expressão terminar em pizza surgiu graças aos dirigentes do Palmeiras, que realmente na década de 60 se reuniam durante horas, pediam uma pizza no final e não resolviam nada. De fato, eles não pediam a pizza. Eles saíam da reunião, contava o grande Milton Peruz, e foram numa pizzaria ali perto do Palmeiras. E aí pegou a expressão, como a expressão corneta surgiu também na rua Turiaçu, hoje parece na Itália. Tanto a expressão corneteira surgiu no Palmeiras, como a expressão pediu acabar em pizza. Que é bem Brasil. Ficou ruim, só que pizza é maravilhoso. Verdade. Verdade. A da corneta é verdade, a da pizza não. A pizza é mentira, eu também acho. Verdade, verdade, mentira. Verdade, a verdade da pizza. Não eles saíram, mas foi lá mesmo. É a situação da tela. Isso, é verdade. É a situação da tela. É mentira, ele começou a falar o nome só pra passar credibilidade, é mentira. É, tô com você, Rude. É, dois falaram a verdade e dois mentira. É assim que a gente tá. Nossa. Que ruim. Eu sabia! Eu sabia a história também. A gente chamava a Gazeta Esportiva. E é interessante que isso virou uma expressão, principalmente na política, né? E o corneta também, é verdade. Foi o que começou a comer. Normalmente, eu pensava que começava com... Você não sabia dessa pizza, não? Não. Eu sabia dessa, eu achava que tinha começado na política, mas aí eu... Não, a política do esporte... Ah, pera, porque acabar em coentro, sim, é uma porcaria. Nossa. Pra acabar em pizza, é maravilhoso. É maravilhoso. Coentro. Ó, cada um... Nossa, eu dei o coentro. A gente vai ter que falar cada um se a verdade é mentira. Mas a gente falou, não falou? Falou. Falou, falou, falou. É, tudo bem. Vamos ao próximo. Tô puto! Perdão. Além do Santo Paulo, o São Paulo tem um outro mascote, merecidamente. Ele é chamado de Diamantinho, em homenagem ao grande diamante negro, Leônidas da Silva, que jogou no São Paulo de 42 a 49, depois foi treinador e foi um grande comentarista até 74, tanto na rádio Pan-Americana quanto na Jovem Pan. Eu tenho raiva de você, mano. É muito bom. Também mentira. O Mauro é muito bom, cara. Isso, pra mim, é verdade. Paulinha, você também mentira. Eu sou São Paulina e eu tô achando que é mentira. Paulinha é mentira, eu falei verdade, Vampeta é mentira, Albânio. Tô olhando pro Mauro pra ver se ele me passa o guardito ali. Essa história aí é mentira, entendeu? É, né? É mentira. Eu acompanho o São Paulo, nunca vi de Diamantinho. É, então. Você falou três mentiras. Falei que é mentira. Três mentiras e eu falei verdade. Vamos ver. Homem é borracha. Ah, eu sei lá. O Albânio é tanto uma anta que ele olhou pra mim e eu fiz assim, ó. E não é assim, ele fala positivo, é feito de verdade. Ele pega e fala que é mentira. Gente, posso falar? Eu não entendi. É verdade, verdade. Eu falei que você tava me dando um comentário aqui, ó. Vê. Eu vou perder a carteirinha de torcedora. Mas é recente, viu? Isso é agora, né? É agora. Mas assim, mereceramente, o Colina ajudou a mudar a história do São Paulo. Não, o Leandro é de Sábado, mas é o Diamante de São Paulo, sim. Mas que foi recente. Não, agora é recente. Ah, isso é recente. Respeita que eu jantei vocês aqui. Ah, não. Você falou a verdade? O eterno ídolo do Corinthians, Neco, não um craque neto, ficou com medo da equipe falir num momento difícil e assaltou. Não assaltou, não. Ele levou, foi até a série levando bolas e troféus para casa. Isso é verdade ou é mentira, Mauro? Parque São Jorge. Claro que é verdade essa história. Maravilhosa mesmo. O primeiro busto do Corinthians, tem vários agora recentemente. Felizão Maria, grande Neco. Eu sou fã do Mauro demais. Sabe o que eu conheci? Só um parê, muito rápido. Eu conheci o Mauro no Poupa Tempo, uma vez. Sério, dá certo. Poupa Tempo? Dá certo. Cheguei lá, ele chegou, cumprimentando todo mundo. E aí, parecia que ele trabalhava lá. Eu falei, cara, esse cara é maravilhoso. Cara, só tem essa história. É verdade ou é mentira? Perdi tempo no Poupa Tempo. A história da Albânia é verdade ou é mentira? A minha é. A do Poupa Tempo. Perdi tempo, inclusive. Essa história do Neco é verdade ou mentira? Ele já confirmou aqui que é verdade, então... Não, não, mas ele pode estar mentindo. A do Albânia, no Pé... Nossa, que bagulho. Vamos para a história da tela. O Neco é verdade. Mentira. Foi o Pé 19. Vamos lá. Só para fazer... Mentira. Verdade. Albânia, verdade. Vamos ver também. Eu vou te falar o porquê eu acho que é mentira. Pelo seu jeito de falar no final, é verdade isso? Eu achei que você não enganou muito bem nessa hora. Tá. Paulinha é mentira e eu falo que é verdade junto com o Albânia, então. Vamos ver. Verdade. Aí, ó. Nossa, eu falei que você não enganou. A corinthiana é uma mão muito bacana. É a história do Neco mesmo, assim. No momento, você é um dos mais corinthianos, às vezes, melhor jogador dos mais corinthianos torcedores do time. Sabe quando você me pegou no busco? É verdade o negócio do busco. Não, mas ele falou com tanta verdadeira... Sabe? Um jeito tão firme que eu falei que tá aparecendo muito verdade. Você falou que o Amitimou... Quando acabar o quadro, eu vou falar o que realmente dá credibilidade ao quadro. E ela ainda falou, como assim, você não enganou bem. E era real. Não, porque eu achei que ele tava fazendo muito bem que era verdade. É o próximo personagem, né, Paulo? Pelé só foi contratado pelo Santos porque errou o endereço da portuguesa Santista e bateu na aposta do time errado. Você sabe que o Urico Mursa é na frente, praticamente, do Adriano Belmiro. E naquele 6 de agosto de 51, ele chegou, foi cortar o cabelo. Foi quando o Pepe o encontrou. Tava com o Valdemar de Brito, que era quem o levou do baquinho pra Santos, né? Era pra ser pra portuguesa Santista. E o Pepe, inclusive, ficou impressionado porque o menino tinha 15 anos, né? Em 6 de agosto de 51. E ele falou, nossa, como ele aperta firme a mão. Esse deve ser o jogador. Parece que vai dar certo. Cara, eu vou falar... Vai. Eu vou falar que é mentira, porque todas foram verdade. Vampeta. Mentira. Paulinha. Mas a história que o Mauro falou... Eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira. Eu vou falar a verdade. Eu acho que é mentira, mas foi tão... Mas você viu que o apeto de mão teve mesmo. Eu vou falar a verdade. Então, os três foram mentiras. Só eu falei a verdade. Mas foi no Santos. Não foi na portuguesa. É! A história toda do Pepe, a data da assinatura. Toda a história é verdadeira, mas foi no barbearia do Didi na frente da virão. E o Pelé corta cabelo até hoje. E qual que é o segredo que você falou que ia contar pra gente de como trazer credibilidade? É o seguinte. Ah, é boa. Número ímpar. Por exemplo, você dá pouco... Qual a chance de um time ganhar 43,7%? Tem que ter vírgula. Acabando em ímpar, dá a credibilidade. Se eu falo as 43,6%, é mentira. Ah, é verdade. O número ímpar é o mais verdadeiro que o paro. É verdade. O último quadro desse programa, agora a competição entre vocês, Apito Árbitro. Apito Árbitro. Perguntas, a gente vai colocar na tela e vocês respondem na luzinha A, B, C ou D, em homenagem ao Galo. O Atlético Mineiro foi fundado no dia 25 de março de 1918. Quanto tempo depois aconteceu o primeiro gol do clube? Letra A. Um dia depois, no primeiro amistoso do clube. Letra B. Um mês depois, após passar quatro amistosos em branco. Ou C. Seis meses depois, no primeiro campeonato mineiro. ou D, um ano depois, em março de 1909. Responda na lousa. Esse vai ter que chutar que nem o Reinaldo, cara. Vai. Responderam? Vai lá, o Mauro. Eu vou ter a letra D. Minha caneta não tá escrevendo, gente. Antes de eu virar. Albani D. Porque como ninguém reconhece a minha letra D, eu vou botar D de dado, tá? Sabe o que eu vou botar isso aqui? Paulinha B. Porque o AD tinha uma data, entendeu? Eu falei essa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Letra D. Eu lembrava que era bastante tempo, mas não sabia que era. Você falou a data ali. Ih, não só isso. Número ímpar. Viu, Bob? Já aprendeu a Paulinha. Albani e Mauro. Vai. Segunda pergunta. O Galo venceu as duas primeiras partidas da sua história contra o esporte-clube-futebol. Após as duas derrotas, o esporte tomou uma atitude inusitada. Que atitude foi essa? A. O esporte entrou na justiça para anular os dois jogos. B. Os dirigentes do esporte fundaram a Societá Esportiva Palestra Itália, que futuramente viraria o Cruzeiro. Letra C. O esporte pediu uma terceira partida e não apareceu para jogar. Ou letra D. O esporte sentiu o baque e fechou as portas. Essa também é bem interessante. A produção é boa, né? É boa. É muito bom. Mas a produção é muito boa. Não é bom que somos nós aqui. O resto da equipe... Não mostra. Não mostra, mano. Não mostra, mano. Não adianta falar comigo que eu vou fazer as coisas erradas. Eu vi a resposta do Mauro, mas não vou mudar nada. É, então você... Vai, Paulinha. Paulinha. Letra A. Vampeta. B. Mauro, C. C. O Vampeta não voltou nada. Porque aqui não tem, não. Eu tô querendo com ela. B, mas é B. Eu já falei antes. Tá escrito um B ali. Não, B. A gente falou também. A gente usa a mesma. Não, pode ficar. Letra A. Vamos ver a resposta. Letra D. Você falou dele? Não, eu pensei em ninguém. O Galo acabou com o time ali. Acabou com o time. Acabou com o time. Em duas partidas. Em duas partidas. E fechou as portas. O time também caiu de cima baixíssimo, né? Perdeu duas partidas. É um problema de terapia mesmo. Terceiro. Perdeu terapia, futebol clube. A seleção brasileira perdeu apenas um jogo em sua preparação para a Copa de 70 e foi para o Galo por 2x1. Isto é verdadeiro ou é falso? Preparação para a Copa de 70. Lembrando que em 71 o Galo foi campeão brasileiro. Lembrando que o jogo não foi em 70. Letra A, dois gols de Dadá. Calma que eu não tinha... Letra A, o Vampeta, Paulinha. Letra A. 2x1 foi o jogo que o Médici começou a pedir. Foi dois gols do Dadá em 1969. Letra A. Todo mundo falou letra A. Vamos ver. Vamos ver se sabe da coisa. Verdadeiro. Vamos à quarta pergunta. Liderando um. Eu e o Mauro. Não. Você ou o Vampeta? Eu aceitei. O Mauro dá dois a um. Eu acertei dois. Tá, eu acertei. Dadá Maravilha é o segundo maior artilheiro da história do Atlético Mineiro com 211 gols. Quem é o maior artilheiro da história do Galo? Guilherme, Marques, Reinaldo ou Mário de Castro? É das antigas. É a minha época. É. A, B, C ou D? Escreveu já, Paulinha? Já. O Bani também já, Vampeta? Também. Tá, vamos ver o B. Não é letra C. Tá, letra C não tá pegando a caneta. Letra C, Reinaldo. King, Guilherme. Letra C, Reinaldo. E a Paulinha só que falou letra A, Guilherme. É realmente aí não seria. 99 foi o maior artilheiro de produção como for Reinaldo. É. Reinaldo! Reinaldo, 255 gols. Maravilhoso. Gênio da nossa. A última. Vamos ver se vai ganhar o Bani, o Betion ou os dois. No título de 71, Tele Santana prometeu que iria a pé de BH até Piras. São 70 quilômetros. Tele andou só 20 quilômetros e completou o percurso com uma carona. Após o título, Cuca disse que completaria o trajeto agora também. É verdadeiro ou falso? Ele vai completar o trajetinho forte aí que o Tele não fez. É verdadeirinho ou mentirinho? 70 quilômetros. O Mauro falou letra A, Albani. Letra A. Eu vou de B. Eu vou de B também. Ou o Vampeta empata com eles ou eles vão ganhar, obviamente. Vamos lá. Letra A. Ganhou, Albani. Não há dúvida, o Cuca vai fazer valer. Cuca vai para a China, amado, cara. Olha, eu normalmente pergunto para o convidado onde encontrar. O Mauro, em qualquer lugar que você tiver, você vai encontrar ele. Qualquer coisa esportiva que você abriu, o Mauro está lá. E também no... Poupa-tepo. E no Poupa-tepo. 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 Albani, Vampeta e Paulinha, muito obrigado, Mauro. Show. Parabéns à produção. Obrigado. Parabéns ao Galo. Parabéns ao Galo, campeão brasileiro. E parabéns a você, Mauro. Foi um prazer, Paulinha. E a Zico, tá? Zico é a camiseta, tá? Até semana que vem. Último programa da temporada, hein? Olha aí. Obrigado. Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem.